Falar também sobre a questão da Codemar, eu fiquei bastante frustrado, já tem umas duas semanas que eu venho participando desse assunto da Codemar, eu fiquei bastante encucado com essa situação, porque a gente lá do bairro é procurado para situações de indicações de buracos para a gente levar até a Codemar e eu me deparei com a situação de chegar na Codemar com o carro oficial da Câmara e não pude entrar na Câmara para reivindicar os problemas da população que a gente foi procurado. Então eu fiquei bastante frustrado com isso aí, fiquei o fim de semana tudo preocupado e no dia da reunião também, chega lá me deparar com a situação dessa, de ser um representante de Marília, da Zona Norte e ver ali que até pelo momento que o presidente da Codemar passou, que a gente não tinha autoridade para nada ali. Então eu fiquei bastante triste aí, só que o prefeito entrou e conversou com todos os vereadores lá na situação e depois conseguiu me convencer, eu fiquei, deu para convencer que realmente não era daquele jeito que ele falou para todos os vereadores que estavam lá naquele momento. E eu gostaria que o prefeito conversasse bastante com ele, que colocasse na cabeça não só dele, mas de todas as secretarias que quando a gente vai procurar um órgão público, nós não vamos procurar para reivindicar nada para o nosso bem próprio. e sim pelas reivindicações dos bairros, de Marília, dos distritos, que a gente foi eleito para atender esse povo. A gente é procurado, principalmente na Zona Norte, onde que eu moro, em muitas situações a gente é procurado lá para limpeza pública, até agradeço ao Ricardinho Mustapha, que fez a capinação da Avenida João Martins Coelho, dos postos de saúde que começou a fazer e eu acho que é assim, como a gente sempre ouviu o prefeito Daniel Alonso, que é harmonia no governo. Então, é desse jeito aí que a gente consegue dar um respaldo para a população, porque a gente é cobrado para resolver os problemas. Até escutei do prefeito falando numa reunião que nós somos o subprefeito dos bairros. Então, se somos o subprefeito, nós temos que trabalhar para o bairro e dar um respaldo a esse povo que é tão necessitado, principalmente nas periferias. E eu espero, até porque também tem pouco tempo de governo, mas eu acho que vai entrar em sintonia todos os secretários aí para que atendam o nosso povo, que nós somos representantes deles e esse povo pode esperar que esse vereador vai cobrar sempre do prefeito e de todas as autarquias do município, porque nós somos eleitos para isso. Muito obrigado.